olá pessoal o pessoal está aqui está agradiando a pista casa de boi está agradiando a pista está ajudando aqui o sinal o boi bem mansinho está terminando de de agradiar a pista de araco daqui a pouco a pista começa as corridas de batejadas daqui a pouco, Deus quiser aqui é o Parque Boa Esperança e o sítio Santana do Sabá em Custão de Pernambuco na região do Moixotó e próximo aqui o Sabá sítio Sagrando sítio Locó certo pessoal é uma pista bem organizada é uma pista bem organizada dá um giro aqui pessoal mostrar aqui que está bem organizada o fogo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?